Gente, onde foi que nós chegamos, hein? Galera, já curte o vídeo para não esquecer depois. E eu estou chocado com a sociedade brasileira, com o que acontece na política brasileira. Imagina uma situação, imagina um caminhoneiro com uma carreta gigantesca, andando a 140 por hora numa estrada federal, armado, louco de rebite, sem dormir a 48 horas. Para quem não sabe, rebite aquela droga que os caminhoneiros usam para não dormir, uma cocaína. Agora imagina que toda essa situação vai ser legalizada se o projeto de trânsito do Bolsonaro passar. Por quê? Porque não vai ter mais radar nas estradas federais, porque ele quer acabar com o exame toxicológico e porque o decreto dele já legalizou o porte de armas para várias profissões, inclusive caminhoneiros, jornalistas, enfim, ele tentou englobar toda a população naquele decreto. Agora imagina uma situação dessa, um cara que não dói, mas 48 horas, com uma máquina de matar, que é um caminhão, uma carreta, sem radar, correndo que nem um louco, armado e drogado. Isso vai ser tudo legal. Gente, a gente tem que viver em sociedade. Para viver em sociedade, há algumas regras. Por exemplo, a cadeirinha de bebê. É uma regra, porque se você tiver com um bebê no carro sem a cadeirinha, e você bater a 10 por hora num poste, o bebê pode simplesmente morrer. Ou se ele não morrer, ele vai ficar gravemente sequelado. Ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, pode perder um braço, uma perna, numa colisão que para nós não seria nada. Mas ele é um bebê. Por isso ele tem que ter a cadeirinha. E aí quando alguém bate com o carro, com o bebê, com a cadeirinha, o bebê morre. E aí o pai está matando o bebê, por causa da livre escolha, porque os bolsonaristas dizem que a cadeirinha é uma livre escolha. Gente, numa sociedade você não tem a livre escolha de ser retardado mental, de ser burro, de ser estúpido. Entendeu? Porque você tem que ser muito retardado para você viajar com o seu bebê sem a cadeirinha, ou para você andar no seu carro sem o sentido de segurança. Só que o que acontece é que a sua burrice, a sua estupidez, prejudica outras pessoas. Porque se você bate e mata o seu bebê, eu acredito que o cara não é você, é ele. Você fica com culpa, mas o bebê, você perdeu um filho, uma filha, mas o bebê perdeu a vida. E aí os bolsonaristas, você vê a hipocrisia dos argumentos deles, porque eles dizem que é a livre escolha, você andar de cinto de segurança no carro ou não, você andar com a cadeirinha de bebê ou não, é a livre escolha. O Estado, é o que eles falam, o Estado não pode interferir na sua livre escolha. Mas eles defendem que o Estado, por exemplo, se um cara quiser plantar uma planta de maconha no quintal dele, esperar florescer, pegar a flor e fumar sem prejudicar ninguém, aí não, não pode. Aí o Estado interfere na livre escolha do cara que não está prejudicando a ninguém. É uma droga que não dá overdose, que não hospitaliza ninguém, é uma droga que não faz mal nenhuma à saúde pública. Mas o cara tem a livre escolha de viajar sem a cadeirinha do bebê. E se ele bater, aí ele tem que chamar a ambulância, tem que parar a rua, tem que atrapalhar a vida de centenas de pessoas e pode matar um bebê inocente. E olha só que coisa, eles podem ter a livre escolha de matar um bebê inocente, mas uma menina que fica grávida, o namorado some, não vai assumir a criança, é pobre, ela não pode ter a livre escolha de abortar, mas se ela tiver a criança, ela pode ter a livre escolha de viajar com a criança sem a cadeirinha, bater o carro e matar a criança. Não vai nem presa, nem crime, não vai nem multada se pegarem ela antes. Olha só que coisa. E eu não estou fazendo defesa de nenhum desses pontos, eu só estou mostrando a hipocrisia dos argumentos desse pessoal. Esse pessoal não sabe mais viver em sociedade. O bolsonarista, o bolsominion, é uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Eles deveriam ser excluídos, põe uma ilha, põe todos eles lá e vê o que acontece. Eles vão se degladear, porque eles não sabem. As regras simples de sociedade. Quando você anda sem o cinto de segurança ou sem a cadeirinha de bebê no carro e você se acidenta, você está prejudicando centenas de pessoas, não só você mesmo. Você está parando o trânsito, muita gente vai se atrasar, você está usando o recurso público da CET para ir lá e parar o trânsito, a ambulância vai vir, você vai ficar no hospital público, você está gerando mais e mais e mais gastos públicos para centenas de pessoas que têm que pagar pela sua estupidez. Bolsominion. Entendeu? É muito, muito difícil. E aí você vê o cara que indicou o ministro da Educação, o Olavo de Carvalho, ele indicou dois ministros da Educação. E o Bolsonaro falou na entrevista com o Daniel Gentili, ele perguntou sobre o ministro Vélez e o Bolsonaro disse, é, é, o Olavo que indicou. O Olavo de Carvalho é o guru do Bolsonaro. Aí ele perguntou para o Olavo, ok, de onde é que você tirou esse cara? Depois de demití-lo, né? Porque ele ficou três meses esse ministro. E o Olavo disse, é, eu vi uns posts dele no Twitter. Porra, meu, você indica o ministro da Educação, é a pasta mais importante do país, baseado em uns posts deles no Twitter. Aí ele foi lá, demitiu o cara e indicou outro, indicou esse retardado, esse Weintraub, que o cara comemora corte de verba e ainda debocha que as vergas foram cortadas. Aí quem indicou? De novo, Olavo de Carvalho, que é o mesmo que indicou o ministro das Relações Exteriores, aquele que falou que o nazismo é de esquerda. Aí o governo alemão soltou nota e falou, não é de esquerda, pelo amor de Deus, vocês são retardados, vocês querem ensinar para os alemães a história do próprio país deles. E o Olavo de Carvalho, ele está virando terraplanista. O cara que indica dois ministros da Educação, inclusive o atual ministro da Educação e o ministro das Relações Exteriores, são talvez as duas partes mais importantes do país, ele é terraplanista, ele acredita que a terra não é redonda, que ela é plana. Não dá, onde é que a gente chegou? Que país é esse? Não dá. Ontem o STF liberou a venda total da Petrobras e hoje não esperaram nem 12 horas. O Paulo Guedes já colocou tudo para vender, tudo, tudo, liquigás, tudo, tudo para vender. O valor total, 32 bilhões. 32 bilhões não é nem o lucro disso que ele colocou para vender anual. Imagina que negócio bom, você compra uma empresa que está dando lucro, não a empresa falina, você compra uma empresa que está dando lucro e o valor da compra é menor que o lucro anual da empresa. Quer dizer que em um ano você já tem o seu dinheiro, o seu retorno do que você investiu e já está lucrando. E daí em diante é só lucro para o gringo que comprar a empresa. E a gente, a gente aqui se ferrando. Aí eles podem dobrar o preço da gasolina e o otário, eu e você, a gente paga. E não pensa que vai vir um governo de esquila depois e desfazer, porque não vai, é quase impossível desfazer essas coisas. O Lula e a Dilma ficaram esses anos todos, não tiveram descoragem de desfazer nenhuma privatização do Fernando Henrique Cardoso. E são privatizações criminosas do Fernando Henrique Cardoso. Alguns dos maiores crimes da história da humanidade foram cometidas nas privatizações. Eu estou falando, são valores inestimáveis. A Vale do Rio Doce tem minério de ferro, tem jazidas de minério de ferro, para abastecer o mundo inteiro por 400 anos. E Fernando Henrique entregou de graça essas jazidas valiam mais ou menos 96, 97 bilhões de dólares. Ele entregou elas de graça. E pensa, alguém desfez isso? Não desfez, porque não tem coragem, não vai aparecer uma pessoa com coragem. E se desfazer, os Estados Unidos vêm e invadem a gente, igual estão fazendo com a Venezuela. Não tem como. Estão cometendo crimes bárbaros contra o patrimônio brasileiro. Estão fazendo o povo ficar cada vez mais burro. O povo está ficando burro. Os bolsominions são... É gente muito, muito burra. E não tem volta essas coisas. Ou a gente começa a se mobilizar muito, mas muito mesmo. E aprovar para eles que eles são errados. Ou a gente está ferrado. Não vai ter volta isso aí não, viu? E eu estou falando... Gente, se é de esquerda, se é contra o Bolsonaro, você vê qualquer post, seja amigo, seja qualquer um, no Facebook, no Instagram, não seja onde. Alguém falando bem do Bolsonaro, você comente. Você mostra que tem alguém contra. E se você vê um comentário contra, você curta o comentário. Porque eles tomaram as redes sociais e ele foi eleito assim, com essa, com robôs e gente que também não é robô, eles tomaram as redes sociais. Você vai hoje na rede social, você fala mal do Bolsonaro, ou você fala isso dentro da bolha de esquerda, de anti-bolsonarista. Ou se você fala isso livremente, vai aparecer bolsonarista te atacando. Mas se alguém fala a favor do Bolsonaro, raramente aparece alguém para atacar o bolsonarista. Então vamos começar a contra-atacar? Não, é o mínimo. É contra-ataque. E galera, curte o vídeo, passa para frente e vamos mudar esse jogo. Porque quem perde não sou eu e você, só nós não. Somos todos nós. É o país inteiro. O Brasil perde. E quem ganha? Quem ganha são os gringos bilionários que já nos roubaram nos últimos 50, 60 anos, continuam nos roubando e vão nos roubar mais. E vão roubar a nossa aposentadoria e vão roubar mais os nossos impostos e vão continuar roubando. Então vamos nos unir, começa curtindo o vídeo, compartilha, vamos passar para frente. Falou.